A paz do Senhor Jesus vencedores, aqui quem vos fala é Bruno Souza, mensageiro da Palavra de Deus. E eu tenho uma palavra muito importante para a sua vida e eu quero que você escute até o final, porque vai ser um divisor de águas para a sua vida a mensagem que eu quero te trazer. Essa mensagem é para as pessoas que desejam ter uma vida vitoriosa em todas as áreas. E na mensagem de hoje eu quero falar sobre sabedoria para vencer. Eu acredito que todos nós queremos vencer na vida, vencer na área sentimental, vencer na área financeira, vencer em todos os aspectos que você possa imaginar. Vencer na área espiritual, na área familiar, no casamento, com os filhos, no trabalho, em todas as áreas. A sabedoria é o passo inicial para você ter uma vida vitoriosa. Se todos nós orarmos pedindo a Deus vitória, sim, Deus vai atender as nossas orações e vai escutar as nossas orações. Mas a falta de sabedoria pode fazer que tudo aquilo que Deus te deu, você possa perder. Porque Deus pode te dar uma porta de emprego, mas a sua falta de sabedoria pode fazer que essa porta se feche. Deus pode te dar um casamento, mas a sua falta de sabedoria pode fazer que este casamento seja destruído. Deus pode te dar uma namorada, um namorado, um noivo, e a sua falta de sabedoria pode fazer que este relacionamento venha a cair, venha a fracassar. Então tudo na vida precisamos da sabedoria. Eu costumo dizer que a sabedoria é uma chave, uma chave que abre as portas. E todas as pessoas que não possuem a sabedoria, perceba que elas levam a vida fracassada. Mas precisamos ter o desejo de conhecer, o desejo de absorver a sabedoria que tanto precisamos. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque toda pessoa que teme a Deus, ela não vai roubar, ela não vai matar, ela não vai trair o seu esposo, trair a sua esposa. Ela não vai mentir, ela não vai caluniar. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago escreve a sua carta no capítulo 1, no verso 5, e ele diz o seguinte. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Sim, podemos pedir a Deus sabedoria em oração. Mas além de pedirmos sabedoria, é necessário nós buscarmos a sabedoria através do conhecimento da palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. O que você iria preferir? Um milhão de reais ou uma sabedoria do céu? Tem muitas pessoas que ganham na Mega Sena e por falta de inteligência e sabedoria, acaba jogando todo o dinheiro fora. Tem muitas pessoas que acabam conquistando um carro, uma casa e muito dinheiro e por falta de sabedoria e inteligência, acaba perdendo tudo. Veja como é importante a sabedoria até no que se diz respeito à área financeira. Veja que o texto diz que a sabedoria é mais preciosa do que rubis e tudo o que pode se comparar com ela. Nós devemos desejar a sabedoria. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 14 e no verso 1, diz assim, Veja que toda mulher sábia, isso também vale para o homem. Veja que toda mulher sábia, ela consegue manter um casamento feliz. Óbvio que também precisa da participação do homem e da participação da mulher. Então eu posso dizer que um casal com sabedoria é um casal feliz, porque eles vão saber debater os assuntos, debater as ideias. Tem muitos casais que brigam por causa de um copo com água que ficou na pia. Tem muitos casais que brigam por bobagens, por coisas simples. Sabe o que isso significa? É falta de sabedoria. Para nós termos um casamento feliz, um casamento abençoado, é necessário nós termos a sabedoria. A sabedoria no falar, a sabedoria no tratar, a sabedoria no olhar. Eu posso dizer com toda confiança e certeza que todo casal que é sábio tem um casamento feliz e abençoado. Às vezes o que falta no casamento de muitas pessoas por aí, não é oração apenas. O que falta é a sabedoria. Existe também muito pai e muita mãe que não tem sabedoria para conduzir o seu relacionamento com os filhos. É necessário também a sabedoria para educar, ensinar e amar os seus filhos. Por exemplo, se você dá tudo o que o seu filho lhe pede, você pode estragar o seu filho. Se também você não dá nada para o seu filho, você pode estragar o seu filho. Eu posso dizer que a sabedoria é o mesmo que o equilíbrio. Por exemplo, se você todos os dias diz que ama o seu esposo, diz que ama a sua esposa, possa se tornar cansativo. Mas se você também não diz que ama, isso vai trazer também uma grande ferida, uma grande mágoa. Mais uma vez, vemos que nós precisamos ter o equilíbrio. Até para dizer eu te amo, a gente precisa ter equilíbrio. A gente não pode dizer eu te amo a todo segundo. E a gente também não pode deixar de dizer eu te amo. Existem outras formas de dizer eu te amo. Muito obrigado é uma forma de dizer eu te amo. Com licença é uma forma de dizer eu te amo. Me desculpe é uma forma de dizer eu te amo. Eu posso te ajudar é uma forma de dizer eu te amo. Existem várias maneiras de você mostrar que ama uma pessoa. No seu trato, no seu olhar, no seu carinho, na sua prestação. Tudo na vida precisa do equilíbrio. E a sabedoria se encontra nisso. No equilíbrio. No equilíbrio do falar. Por exemplo, se você muito corrigir uma pessoa, a pessoa vai se ofender com você. Porém, se você não corrigir uma pessoa, essa pessoa pode se perder no erro. Então, tudo na vida precisa-se do equilíbrio. Todo homem que quer ser um bom esposo, ele precisa tratar a sua esposa como ele trataria a sua mãe. Como ele trataria até mesmo um desconhecido. Perceba que existem muitos homens por aí que tratam mal a sua esposa em casa. Mas lá fora, tratam bem desconhecidos. Eu te pergunto, por que um desconhecido você trata tão bem e o seu esposo você trata tão mal? A sua esposa você trata tão mal? Então, a mesma forma que você trata um estranho com educação, com carinho e com respeito, de forma prestativa, assim também você deve tratar a pessoa que convive com você. Tudo isso que eu estou lhe falando são princípios de sabedoria para você ter um casamento feliz. Este é um assunto muito vasto. Eu poderia aqui multiplicar vários exemplos que mostram a importância da sabedoria em nossas vidas. Nós precisamos de sabedoria para viver ao lado das pessoas que nós amamos. Porque senão nós podemos perdê-las. A falta de sabedoria traz ruína. A falta de sabedoria traz destruição. No livro de Provérbios, no capítulo 24 e no verso 3, nos diz Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Então, este é o ponto de princípio para nós termos uma vida vencedora e vitoriosa. É termos a sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ilumine você concedendo sabedoria em todas as áreas. A paz do Senhor Jesus e lembre-se, você nasceu para vencer.